A gente tem a única última pergunta que é incomum, assim, em todas as entrevistas. E que ficou muito famosa, inclusive, por causa do Paulo, quando ele chora. Ai, meu Deus. E ele fala... Ele é um lindo, né? Esse homem é lindo até chorando. E aí, eu vi que você é bem mais racional do que emocional, assim. Não sei se foi uma percepção errada, me confirma se eu estiver errado, mas você é muito mais racional do que emocional. Sim. E aí, olha só, essa pergunta era uma pergunta totalmente emocional. Totalmente do que vem no coração mesmo. Então, é o seguinte, imagine que hoje é o seu último dia de vida. E aí, olhando para aquela câmera, você vai dizer qual é a mensagem que você deixaria no seu último dia de vida. Porque você só pode escolher uma mensagem para deixar. Qual mensagem você escolheria para deixar? Que forte, gente. Eu podia ter revisitado o podcast do Paulo para saber que eu ia ser perguntado assim, né? E aí, ficou muito famoso, porque ele chora e ele fala. Eu não falaria nada, mas eu ia buscar a Roberta. Que lindo, eu também, amor. Eu ia te dar um beijão na boca antes, com toda certeza, porque a melhor coisa que eu faço na minha vida é isso. Não há nada que eu goste mais no mundo. Então, isso com toda certeza. Eu acho que não é que eu não sou emocional, né? Eu me protejo mais, eu acho. O Paulo, ele é mais mala aberta, assim. Muito, muito. E eu, talvez pela vida que vivi, pelo que passei, eu sou mais fechada, né? Mas sou chorona também, tá? Mais que ele, inclusive. Mas, eu acho que o que eu falaria... Eu tive... Sabe, Vini? Eu perdi meu pai há dois anos. Eu jamais imaginei que eu ia perder meu pai. Ele tinha 63 anos quando ele foi embora. Não é justo uma pessoa ir embora com 63 anos. E ele tinha uma mente jovem. Ele era uma pessoa extremamente pra frente e aberta. E ele falava pra mim, filha, a vida é um tesão. Eu, assim, tenho 60 anos? Tenho. Mas eu abro meu olho e toda manhã, quando eu abro meu olho, a minha mente tem 18. E eu tenho uma vida inteira pela frente. E eu posso fazer tudo o que eu quiser. E eu perguntava pra ele, pai, mas e a coluna? Quando você desce da cama, ela tá também, dos 18 anos. E ele foi embora muito rápido e muito inesperadamente. Ele tinha uma doença crônica, né? Ele era diabético, ele era cardíaco. Mas tava tudo controlado. Só não tava controlado o fato dele não estar cuidando do rim dele. E a gente não saber. E ele teve uma parada cardíaca numa tentativa, né? De recuperação desse rim. E ele foi embora. Eu não disse tchau pro meu pai. Eu não tava em São Paulo. E eu fico pensando todo dia o que ele falaria pra mim. E eu não vou conseguir falar. Gente, é de propósito que vocês fazem essa pergunta. É pra todo mundo chorar no fim. Eu fico pensando o que ele falaria pra mim. E eu acho que ele não falaria nada diferente do que ele falou uma vida inteira, entendeu? E ele falava, filha, faça nessa vida o que te dá tesão. Pessoas ao longo da tua vida vão dizer como você tem que ser. O que você tem que fazer. Mas ninguém vai viver tua vida por você. Ninguém viveu o que você viveu até agora. E ninguém vai viver tua vida por você. E eu falava sempre, meu pai, o que você acha que eu tenho que fazer? Ele falava, não sei. O que você quer fazer? Eu falava, pai, eu quero fazer isso, mas eu não sei se eu devo. Ele falava, então faz. Eu falava, mas isso dá errado. Ele falava, o problema vai ser todo seu. O problema vai ser todo seu. Então, se você tá afim de fazer e você é capaz de arcar com as consequências boas e ruins do que vai ser feito, faz. Você só tem essa vida. As pessoas vão sempre tentar dizer pra você que você não é boa o suficiente. Que você não cabe nesse lugar o suficiente. Que você não é digna de amor o suficiente. Que você nem sabe tanto o suficiente. Sempre vai ter alguém falando isso pra você. Não negocie com essas pessoas. Não negocie você com essas pessoas. Não negocie sua vida com essas pessoas. Negocie um contrato. Uma palestra. Uma hora de conversa. Mas não negocie quem você é. Tenha tesão pelo que você faz. Saia na vida fazendo o que você tem tesão de fazer. E, às vezes, você pode escolher algo que vai dar terrivelmente errado. E o máximo que vai acontecer é você ter essa história pra contar também. E ter aprendido alguma coisa com ela. Então, eu diria pras minhas filhas. Não consigo, Vinícius. Gente, um lencinho aí, por favor. Eu diria pra elas sigam nessa vida. Sendo quem vocês são. E fazendo o que dá tesão. E o que vocês acreditam. Porque ninguém vai viver a vida de vocês. E, no final, quando você fechar o olho... Eu combate um bom combate. E ninguém vai estar lá, sabe? Quando você fechar o olho, é você e você. Sim. Então, faça. Bom, e eu acho que... Acabou a maquiagem, né? Qualquer coisa que eu falar agora vai se tornar irrelevante. E eu falaria pra você, tem um Paulo Muzi pra você beijar a boca no final da vida. Não, não, não. Vai ser ótimo. Bom, acho que... Vinícius, você me fez chorar. Esse é um bom conselho. É, seja só. Viva uma vida de tesão. Ele era. A palavra que ele mais falava, eu achava que era palavrão até os 11. Porque minha mãe falava, não fala isso. Ele falou, não é, filha. Tua mãe tá mentindo. Uau. Huberta, adorei te conhecer. Ah, eu também, Vinícius. Você é incrível. Tudo que você falou. Obrigada. Cara, achei você de uma sabedoria tremenda. Acho que... Faz sentido agora tudo aquilo que o Muzi fala. Ele se impressiona. Realmente você é muito sábio. Parabéns, tá? Imagina, imagina. Obrigado por você contribuir agora, em nome do Forjando. Obrigado por você contribuir o seu tempo com essa obra, com esse propósito que a gente tem aqui. Tá? É incrível o propósito de vocês, de verdade. Você faz parte disso agora. Vocês arrasaram nessa entrada, cara. Ainda bem que filmaram o que era esse vídeo. Você nunca mais vai ser do nosso ecossistema agora, por mais que você queira. Você vai participar de muitas outras coisas aqui. Então, conta com a gente. Tudo que a gente puder é contribuir com você. Obrigada. Não existe em nos chamar. Conte comigo também. Conte com a gente. Comigo e com o Paulo. E eu quero até dar um presente pra você aqui. Léo, por favor. Né? Pessoal da Conex. Amor, amor. Obrigada. Que é o nosso parceiro. Então, que cuida aí da nossa marca. Eu acho que vai representar isso. Eu tô bem pra receber? Não tô borrado. Que lindo. Então, você lê aí. Muito obrigada. Só pro pessoal saber o que tá escrito. Claro. Forjando resultados. Muito obrigado por aceitar o desafio de forjar mais ferramentas de alta performance. Nossa equipe agradece imensamente a oportunidade de poder aprender com você. Você deixou sua marca registrada em nossas vidas. Temporada 2023. Conex. Marcas. Que lindo demais. Obrigada. Olha que lindo. Vai ficar no meu escritório. Com muito carinho. Muito obrigado. Bom, eu queria agradecer. Aqui é o nosso parceiro, a Conex, obviamente. Queria agradecer também a BMW Brasil. A Gran Brasil. Que nos ajuda a levar essa mensagem ainda mais pra frente. Que ajuda, que acredita no potencial das pessoas. E, Roberto, pra gente finalizar. As pessoas aqui já cansaram de escutar eu pedindo. Pra as pessoas se inscreverem no canal. Compartilhar. Então, eu vou pedir pra você que é muito mais elegante. Imagina. Pra você pedir pras pessoas se inscreverem no canal. Compartilhar o vídeo. Vamos ver se você é youtuber, tá? Tá. Vamos nessa. Pessoal, não perca seu tempo. Se inscreva aqui no canal, Forjando Resultados. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Se você achou interessante. Os deles são sempre interessantes. O meu, eu digo no caso. Mas deixe seu like. Compartilhe. E se inscreva no canal também. Pra que esse trabalho que é muito bem feito aqui. Vocês precisam ver o que é por dentro. Continue. E atinja cada vez mais pessoas. Muito obrigada por me receberem. E até a próxima. Tá aí um ótimo conselho. Se inscreva no canal. Eu sou muito boa de conselho. Já é o segundo que deu certo. Gente, nós estamos por aqui. Até o próximo episódio. Beijo. E tchau, tchau. Tchau, tchau.